sobre a minha avó, porque a minha família não era cristã, a minha avó foi a primeira cristã da minha família, e eu amo falar disso, porque eu não conheci minha avó, e ela também não me conheceu, ela faleceu e eu não era nascida. Mas eu amo demais a minha avó, e é a pessoa que eu mais quero encontrar quando chegar na eternidade. Por quê? A minha avó foi responsável pelo Evangelho entrar na nossa casa. E a história como ela fez isso, meu avô era baiano. Ih, baiano, meu Deus! Baiano. Não gostava, tinha pavor de crente, não gostava de crente. E minha avó com cinco filhos, um dia uma vizinha a convidou para visitar a igreja, e naquela época, aquela submissão assim bem, não que a submissão seja errada, mas naquela época era uma coisa bem exacerbada, e aí a minha avó pediu autorização, meu avô, se ela podia visitar uma igreja evangélica. E aí meu avô falou assim, mas por quê e tal? Ela falou, não, a vizinha me chamou, e ela é uma carinhosa com a gente, sempre está ajudando, a família é muito pobre. E aí ele falou, não, beleza, pode ir, eu só não quero crente na minha casa. Essa era a exigência dele. E aí minha avó foi à igreja, e no primeiro culto que a minha avó foi, os meus tios contam, a minha mãe conta, que ela se apaixonou por Jesus. E ela queria muito aceitar Jesus na hora do apelo, mas ela, pela submissão, não aceitou no primeiro dia, foi para casa pedir autorização ao meu avô se ela poderia aceitar Jesus. E meu avô falou, mas para que você quer aceitar Jesus? Ela, eu estou apaixonada, foi muito lindo, a palavra parecia que era para mim. Ele falou, tudo bem, só não quero crente na minha casa. E ela foi no culto seguinte, já para aceitar Jesus, determinada, porque ela tinha sido autorizada. Só que meu avô não sustentou a autorização. Então, quando ele voltou atrás e quis proibí-la de ir à igreja, ela, com muita ousadia e coragem, se recusou e disse, não, eu te pedi autorização, você autorizou, agora eu não tenho mais como voltar atrás. E ele falava assim, se você for para a igreja, todas as vezes que você voltava, você vai tomar uma surra. E ela apanhava, ela ia para a igreja sabendo que ela ia apanhar na volta. Meus tios contam que lembram de surras bem severas, lembram que uma delas, ele rasgou a Bíblia inteira, batendo com a Bíblia no rosto dela. Até que um dia meu avô cansou de agredir a minha avó, viu que não ia adiantar. Minha avô, muito apaixonada por Jesus, ele falou, você vai ter que escolher. Ou eu ou Jesus. Lembrando que você tem cinco filhos, você não trabalha, você depende de mim. E aí, qual a sua escolha? E ela não pestanejou. Ela disse, Jesus, eu não tenho dúvida. Meu avô foi embora de volta para a Bahia e nunca mais voltou. E a minha avó teve que trabalhar, lavando roupa para fora, os meus tios ainda eram muito crianças, indo vender fruta na feira, para se sustentar, passando muita necessidade. O que mais me marca nessa história, a minha avó foi falecer mais de 20 anos depois, muito mais, acho que uns 30 anos depois do abandono do meu avô. e, quando foram arrumar a minha avó para colocá-la no caixão, ela tinha nas costas as marcas das borrachadas que ela tomava porque ia à igreja. Então, assim, eu chamo-lhe as marcas de Cristo, não é? Meu Deus. Então, assim, eu sou fruto da resiliência dessa mulher. Sabe? A minha avó não me conheceu e eu acredito muito nisso, sabe? Que o que eu faço hoje, se Cristo não voltar, vai chegar em gerações que eu nem vou conhecer. Meu Deus. forte e vazio.